Aqui eu vou mostrar pra vocês agora um kit de infantil, é de uma empresa que fabrica para os grandes magazines. Isso aqui é um saldo, tá? Mais meninas, mais peças avulsas, tá? Vai ser vestido, macaquinho, blusas, shorts. Nós vamos fazer um kit com 100 peças a 12 reais cada peça, tá? Isso aqui você pode vir pessoalmente, eu deixo você escolher junto com a pessoa do controle de lado de estoque. Ou eu posso pedir pra eles separarem aqui e eu envio pra vocês via transportadora ou via excursão de ônibus que venha pro Brás, tá? Emitimos nota fiscal também no teu CPF ou no teu CNPJ. É legal que essas peças aqui, eu tenho muitas peças que vão também do 10, 12, 14, que é o que todo mundo tá querendo, né? E olha só a variedade que eu tenho aqui. São peças que são vendidas a 40, 60 reais dentro dos grandes magazines. Nós vamos estar liquidando pra vocês aqui por 12 reais cada peça. Kit mínimo de 100 peças, pagamento à vista, tá? Transferência na conta da empresa ou TED, tá? A conta jurídica da empresa. Aproveita, fale com a Ayrton, se quiser vir pessoalmente, essa fábrica tá aqui na região do Brás, em São Paulo. Ou eu despacho pra vocês, é só pedir através do WhatsApp, eu peço pra separar a mercadoria e eu despacho pra vocês, tá bom? Então, eu peço pra vocês, tá?